Get ready with me Especial dia dos namorados Sai daí, Ludmilla Tô vendo teu pé Esse vídeo já vou aparecer no vídeo Ó, eu vou aparecer assim Eu não sei como é que você aparece, inventa um jeito de aparecer Ela falou que era do seu jeito, não fora de ideias Gente, não tem como gravar nada com a Ludmilla Porque ela faz isso aqui, ó Eu fui ajudar ela numa coisa e ela falou O vídeo vai ser gravado do meu jeito Tá bom, então vai ser do meu jeito Aí eu vou te chamar Assim não Eu assisti o TikTok, eu vou comandar isso aqui Fala, galera Hoje tem eu e Bruninha, casal Brunilla A gente fazer um get ready with Aí eu vou lá escolher a roupa dela, viu Bora lá Vai você primeiro Vai, eu pego as opções Olha pra ela Ela vai botar essa calça aqui Bem despojada, bem saruel Bem saruel? É roupa pra mim, não é pra você, não E um top branco, pode botar Pode botar? É A gente vê como é que vai ficar dentro Tem que fazer o get ready Ih, mulher, tá louco de style? Tipo, piquelei Oxi, essa mulher não acredita em mim Jeita, jeita a blusa É como é que ela quer que eu vá almoçar Você não curtiram não? Você quer que eu vá assim, almoçar com você? Deus do céu Olha aí pra câmera que eu tava de grande Cara, gente, sério Vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vai